Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu irei falar do meu livro preferido que é Bridgestone. É o capítulo 5. Gente, eu irei falar uma verdade com vocês. Após eu ver a série, eu travei o livro. E o livro é muito bom, gente. É muito diferente da série e a série ela, não a mim, deu assim... Eu vou falar o capítulo 2 até o capítulo 8 da primeira temporada e das outras temporadas também. Mas, é difícil para mim, gente. Então, vamos lá. O nome é capítulo 5. Que excelente. Que aí, ele vai e fica conversando com o Anthony. E aí, ele vai e a chama para dançar. E aí, eles vão e dançam a valsa por muito tempo. E aí, as pessoas voltam e eles ficam olhando. E aí, ele vai, né? eu acho que o Simon, ele, ele, ele já, ah, ele... ele ama, ah, e foi a morar. E, é, 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 é... É primeira vista é pela... É Daphne. porém ele não aceita, é muito mais não. E ai ele vai nessas danças, ele vai e fala para ela que ele poderia salvar ela da mãe dela, ai ela fala, mas como? Eu estou cheio de casamentos para eu ir, parece que é mais de 38 casamentos de amigos e eu queria que eu achei que fosse comigo, que ai iria dar um atempo para a sua mãe. E ai ele vai e pergunta, o lance que ela ainda, ela ainda não se casou. E ai ela fala, os homens, o nome vê como uma mulher e sim como amiga. Ai ele falou, pensa bem, se você fingira ser a minha noiva, olha só. Ai gente, isso não vai dar certo, a hora que o povo fala que irá, enfim, fugir alguma coisa, isso não vai dar certo, nunca dá. Você vai fingir ser a minha noiva, e aí nós vamos nesses 38 casamentos e ai sua mãe irá te deixar em paz e os outros homens, aqueles que te viam como amiga, como amiga irá te querer. E isso é verdade né gente, quando a mulher ela está ao sol, nenhum homem quer, mas a hora que ela tem um homem do lado dela, que vai tá ao sol e o que você vai falar, os outros homens olham para ela. Outros homens, olha, para a mulher. E eles olham para ela, o diferente. E ai ela pensa. E ai ai a hora que ela pensa, ela vai e fala, é mais isso é mais, para mim que para ti aí ele fala não a modo algum é o meu lance que essas mulheres que elas me rodeiam elas irão achar que eu o tenho dona e eu sou um homem que eu não quero me casar com ninguém eu acho que não gente eu acho que ele irá se casar com ela e ele está perdidamente apaixonado por ela porém ele mesmo ainda não sabe de nada e ou então ele é o afinge é porque ele sente que ela é uma mulher atraente às vezes a mulher ela é atraente mas não aos olhos e o dos outros homens é mais de um único homem e é isso que a urgente é para o xlave achar achar pessoas que nos acha é pessoas interessantes entendeu então assim isso é o muito importante e aí a mãe da a Daphne ela vê os dois dando o sono sem parar e aí ela vai até eles e aí ele pede e para dar uma e volta com a Daphne e aí ela vai e aceita e o Anthony fala mas mamãe você falou que não queria o Simon como o seu genro e agora e não sei agora mais nada ele é um duque ela irá ser uma duquesa e eu e eu irei ganhar o para o tia que eu irei casar as minhas filhas e ela não e aí ela vai e deixa a Daphne e dá uma volta e com o a Daphne e fica assim preocupado e aí ela fala a Daphne ele é a mesma coisa o de ti e aí que ele vai e fica mais o a Daphne tem o tipo e aí a mãe vai e chega e fala assim e deixam eles em paz e ele não irá é fazer é nada o de ruim com ela é mais aí se ele é fazer aí você irá é tomar a Daphne e tomar as suas providências e aí o Antony vai falar com Colin que é o irmão dele que chegou de viagem e acaba o capítulo 5 e amanhã nós iremos para o 6 e na sexta-feira eu irei falar o capítulo 2 da série da Netflix ok gente que é uma live então assim é às vezes é a live ela não irá e para o blog é mais ela irá ficar no YouTube entendeu então assim para as pessoas é falar a Karina fez o capítulo o 3 mas ela não fez o 4 mas o 4 é uma live que eu fiz e tá gente no canal então se corre para o canal se inscreva no canal que é porque uma época isso eles saem uma no времени é o 5 é o 6 é o 4 é o 6 é fiquem bem atentos, que uma vai para a live e não irá para o blog, entende? Ok, se inscrevam no canal, curte e comente muito, beijos e até a próxima!